Sempre, eu sonho a você No primeiro dia de shows em comemoração aos 25 anos de Hortolândia Mais de 10 mil pessoas compareceram ao show de Ana Paula Valadão do Diante do Trono Emoção, espiritualidade e muita animação A cantora fez um show com mix de músicas do passado e da atualidade E ainda abençoou a cidade de Hortolândia Início de marcha pra Jesus lá em São Paulo Você veio trazer também bastante dessa unção aqui pro pessoal em Hortolândia Com certeza, Deus está olhando para toda a terra E procurando aquelas pessoas cujo coração pertence a Ele, é totalmente Dele Então na capital, no interior, em todas as partes do mundo Deus está olhando e Ele vai nos encontrar hoje aqui em Hortolândia Entregando os nossos corações totalmente a Ele A gente vai nos encontrar hoje em Hortolândia A gente vai nos encontrar hoje em Hortolândia A gente vai nos encontrar hoje em Hortolândia A cidade celebra com alegria os 25 anos São obras pra todos os cantos da cidade Os projetos sociais E hoje nós estamos aqui com a Ana Paula Valadão Com o grupo Diante do Trono Fazendo uma grande festa Ao lado de toda a nossa população Celebrando com alegria A cidade é novinha ainda Mas nós temos muito a agradecer a Deus E também a pedir Pedir a Deus a proteção, a paz pra nossa cidade Que as famílias hortolandenses possam se fortalecer Eu estou aqui no meio da multidão Que está acompanhando ali ao fundo O show da Ana Paula Valadão Que tem sido de grande bênção No aniversário aqui de 25 anos da cidade Enquanto isso, lá perto do palco Está a Andressa Seja bem-vinda, Andressa, à TV Hortolândia Olha que bacana Ele trouxe uma caravana da cidade dele Pra prestigiar Ana Paula Valadão Boa noite Trouxe a caravana aqui da Igreja Metodista Pra poder aproveitar o evento aqui hoje Dentro daquilo que Cristo quer mostrar E que eles trouxeram aqui Realmente a palavra de Deus pra nós Um show lindo, né gente? Muita glória, muita bênção Muito bom show Não tem palavras Não tem palavras É um prazer, é uma honra Em ter o Metodosma Que Cristo na cidade Que nós precisamos muito É um amor que Deus tem por cada um Depende de religião, de cultura, de cor, de raça Como um especial por Jortolândia Em cada família que representada, Senhor Fazemos o trono para Ti É um lugar Nesta cidade Como um lugar Nesta nação Como um lugar Vem na glória Confira no Jornal da TV Hortolândia Neste domingo, dia 29 de maio Projeto Liancum Comemora 11 anos em Hortolândia Com almoço para mais de 600 pessoas Banda Cover Mamonas Assassinas Lotou a praça de alimentação do Shopping Hortolândia E animou a galera Conheça o aplicativo Movit Que vai te informar os horários de ônibus da cidade Ruas são pintadas com lindos tapetes temáticos No feriado de Corpus Christi Imagens exclusivas mostram descaso público Na saúde em Hortolândia Dentro do Hospital Mário Covas Já está em Hortolândia A loja modelo itinerante do Sebrae Acompanhe a cobertura completa dos shows De comemoração dos 25 anos da cidade Com Ana Paula Valadão Diante do trono Fala Mansa E Rosa de Saron Acidente envolvendo dois carros Deixa feridos no Jardim Amanda E ainda entrevista exclusiva Com o presidente da comissão organizadora do rodeio Essas e outras notícias Neste domingo, dia 29 No Jornal da TV Hortolândia Apoio Cultural Portal Hortolândia Mais de 200 mil acessos por mês Pepper's Restaurante Self-Service A vontade A partir de 10 reais Brutus Burger Uberuti tradicional De Hortolândia E 9-9 Comunicação integrada Qualidade com o menor preço Da região De Hortolândia De Hortolândia De Hortolândia De Hortolândia De Hortolândia Obrigado.